Viajar pelo mundo da literatura, histórias infantis, autoajuda, culinária, curiosidade sobre bichos. O projeto que vamos mostrar agora leva isso ao pé da letra. Através dos livros, o conhecimento e a riqueza da informação e do lazer chegam até os bairros. A repórter Ellen Villela e o cinegrafista John Cleber Lino encontraram um veículo especial onde há certeza de alegria, tanto para a meninada quanto para os adultos. Em vez de impressos em papel de madeira, que só é comestível para o caruncho, eu farei os livros impressos em um papel fabricado de trigo e muito bem temperado. A tinta será estudada pelos químicos, uma tinta que não faça mal para o estômago. O leitor vai lendo o livro e comendo as folhas. Lê uma, rasga e come. Quando chega ao fim da leitura, ele está almoçado ou jantado. Coisas da bonequinha mais querida da literatura brasileira, Emília. Este é um trecho do livro Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato, conhecido pelas magníficas obras dedicadas às crianças. Na estante, atrás do vidro, somos transportados para um lugar diferente, de gente desconhecida, onde somos o público. Lá no meio das montanhas, numa cidade estranha. Sara e a irmã ainda são muito novas, mas entendem a importância de ler e gostam. Você gosta de ler? Gosto. Sério, o que você faz? Eu, a primeira. O pai das meninas observa e incentiva. É uma maneira dela estar incentivada, sempre a ler, não ficar na rua, conhecendo as coisas mais, aprendendo, sempre aprendendo mais. E não é só ela, não. Olha a meninada fazendo a festa na biblioteca ambulante. Ambulante é um ônibus que transporta conhecimento. É o ônibus biblioteca da Secretaria Municipal de Cultura. Que livro que você pegou? A Árvore que Dava Dinheiro. Você já leu um livro parecido assim? Você gosta de livro que tem árvore? É, estou... Gato. Que livro é esse que você escolheu? Tipo a Tinha do Rei da Limonada. A filosofia do trabalho é, se Malmé não vai à montanha, montanha vai à Malmé. O projeto está completando 23 anos. Dez bairros fixos são visitados. A cada 15 dias, o ônibus retorna ao mesmo bairro. Denise é a diretora da biblioteca e conta que o projeto é sinônimo de sucesso. Afinal, já são mais de duas décadas transportando divertimento e informação. A cada dia, um vai passando para o outro e esse público vai só aumentando, né? E as crianças vão melhorando na escola. A gente escuta os comentários. Ah, melhorei, fiz melhor a redação. Então, assim, é importante. E para as mães, né? As mães vêm e ficam... Ah, a gente fica um tempo meio ansioso às vezes. Então, elas começam a ler. E daí um pouquinho... Começa com um livro fininho. Quando a gente vê, já estão levando os livros mais grossos, né? E maior quantidade. No ônibus, as auxiliares administrativas são educadoras o tempo todo. A gente convive com vários tipos de crianças, né? De adultos. As pessoas vêm procurar os livros mesmo. E a cada 15 dias, a gente está num bairro à procura de novos usuários para fazer fichinho. E nesse meio termo, todo mundo vai utilizando a leitura como um modo de lazer, né? O dia a dia da pessoa. Já faz a leitura como um lazer do dia a dia. Por dia, são emprestados em média 200 livros. A meninada é a mais interessada. A maioria é infantil. Nesse bairro aqui, a maioria é infantil. Olha o Guilherme. Veio devolver os livros que pegou há 15 dias. E vai levar outros. Tímido, ele conta um trecho da história que mais gostou. O palhaço foge, o palhaço coitou no balão e fica coisando. Tem um monte de história nele também. Por que é importante incentivar? Nossa, é bom demais ele ler. Ele lê assim no estante, é igual a mãe dele. Porque a mãe dele pega livro, porque desde ela era pequena, né? E no estante ele lê um livro rapidinho mesmo e dá paz para a gente, né? Porque enquanto está lendo, não está fazendo arte. Depois de muitas conversas e histórias, nós vamos nos despedindo. A meninada também. Elas esperam até o próximo encontro, ansiosas por mais leitura. Bom, e o Natal se aproxima e os enfeites...